Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo. E hoje você vai detonar um bote na Cave. Um grande problema está surgindo em 2021 e uma grande polêmica na comunidade do Tibia. Uma polêmica a gente precisa conversar, debater e tentar achar soluções juntas e tentar também prever um grande problema que vai acontecer. Mas sabe o que nunca dá problema? É você comprar coin no Rei dos Coins. O melhor preço, entrega garantida e sem nenhum BOzinho. O link está na descrição. Utilizando o cupom Tibia Papo você ganha o desconto. Então muito obrigado a todos que utilizam. Você provavelmente já foi caçar em alguma Cave em Nibu e te encontrou uma pessoa lá. E você perguntou, maninho, até que tempo você vai ficar aí? E a pessoa te respondeu nada. Sabe por quê? Porque ela está de Robocop. Os Robocops começaram a voltar para o Tibia. O bote começou a voltar. O bote começou a ser utilizado já há algum tempo dentro do Tibia. Só que está começando a ganhar mais força, principalmente em servidores amarelos e servidores verdes abandonados. O pessoal que está começando a voltar a utilizar o bote e está tentando fazer isso em servidores onde não tem o maior número de players ou onde eles já estão dominados e você pode utilizar aquele respawn. Vamos voltar a 10 anos atrás dentro do Tibia. Eu sei que muitas pessoas falam que antigamente o Tibia era melhor, o Tibia era mais gostoso. Mas a verdade é que se nós formos parar para pensar, antigamente pelo menos 68% das pessoas que jogavam Tibia eram bots. Você não tinha PT para hunt, todo mundo usava bot, você ficava sem hunt, as hunts eram estritamente fechadas para os bots da dominantes ou para quem chegava primeiro ali e colocava um bot. Houve uma época dentro do Tibia em que o Tibia foi dominado por bots e chegava a ter mais ou menos 6 mil banimentos por mês só de bot, ou seja, imagina só, você banir 6 mil contas que utilizam bot. Então a Cipsoft tentou de alguma forma dar a volta por cima disso porque ela percebeu que os bots iriam destruir o jogo que ela criou. Uhul, Ricardinho, você acha que eu só faço sapato? Meu nome é Azaleia, mas eu também corto hotworm. Ou você paga as suas blazes ou nós vamos? Calma, mano, eu vou pagar a twist of fate que eu fiz, cara. Ei, você aí, você quer me ajudar? Com apenas 2 reais por mês, o dinheiro de um little coffezito, você me ajuda a manter o canal aqui com vídeos diários para vocês. Vídeos de hunt, quest, afins, opiniões, lores, estudos sobre o Tibão e muito mais. E também ganha acesso a um grupo do WhatsApp exclusivo, cheio de Tibianos, para compartilhar conhecimento, conversar, fazer amizades e afins. E além disso, ganha um salve aqui no vídeo. Um salve para o Nicolas Rodrigues, para o Felipe Barvique, para o Valdemar Valdemar, para o Robert Barber, para o Paulo Ribeiro, para o Mike Souza e para o Márcio Costas e também para o Jonas Miguel. Muito obrigado pelo apoio, porque Tibiano, irmão, apoia Tibiano. E foi quando foi implementado o sistema do Battle.i. O Battle.i é um sistema utilizado na maioria dos jogos online e ele serve para proteger do uso de bots ou qualquer coisa que injeta no cliente. Mas a gente sabe que o mercado do Tibia nunca para de inventar novas coisas. Então surgiu um novo sistema de bot. O bot que vem através de uma programação relacionada a macro. Eu, particularmente, nunca utilizei esse bot, mas eu vi alguns vídeos das pessoas utilizando e eu entendi mais ou menos como funciona. Ele não faz a injeção no cliente e ele utiliza o sistema de macro. Dizem que... Dizem que esse bot está sendo aperfeiçoado a cada dia que passa, mas que estão rolando muitos banimentos relacionados a esse bot. E qual que é o problema dos bots voltarem para o Tibia? O Tibia hoje não é um jogo mais que se encaixa com o bot. O Tibia hoje você tem um leque muito grande de hunts, você tem PT4X, você tem boss, e a Cip está tentando combater com toda a força esses novos bots que estão surgindo. E isso é uma coisa muito complicada de se fazer. Porque como que você vai combater algo que você não pode ver? Então a Cipsoft está começando a dar vários banimentos. E em um desses banimentos, ele está também banindo pessoas que utilizam macros. Seja o macro de hunt ou o macro de treino. O macro de hunt, na verdade, é o macro de loot. O macro de loot que pega todo o loot para você e o macro de treino. Então esses dois macros também estão entrando nesse saco, nesse banimento. Porque a Cip não sabe diferenciar isso. Já o macro de mouse, que é o macro no qual você coloca as hotkeys, a Cip diz que está tudo tranquilo e que você pode continuar usando desde que seja você que aperte a tecla e faça a função. Ou seja, desde que não seja algo pré-programado. Você utilizar bot pleno 2021 no Tibia, é você também atestar o seu atestado de fracasso. Porque o Tibia hoje está um jogo muito acessível para você poder utilizar. E eu já ouvi muitas pessoas falando que estão utilizando esses bots, estão perdendo as contas, mas estão criando outras. E antigamente, quem aí lembra da época do NG, do Elf, do Neo, sabe que o Tibia era o seguinte. Você bania um bot, vinha mais quatro. Você bania quatro, vinha oito. Era a cabeça de Hidra e gerava um grande perjuízo. Servidores como Tobra, por exemplo, está tendo bots. Servidores como Serdebra está tendo bots. Zuni e Zunera, que não tem o Battle Eye ativo, tem bots. Vários outros servidores no PVP também estão tendo bots. Então muitas pessoas estão farmando coins através disso. E eu vou explicar para vocês o porquê que a Cip não vai aceitar isso e vou aceitar antigamente. Porque a Tibia Coin hoje é uma moeda virtual. Tibia Coin não é somente moeda de joguinho. Tibia Coin é uma moeda com valor real. Tibia Coin vale 50 reais, em alguns lugares 10 dólares, 8 euros, 7 euros. Então a Tibia Coin tem um valor no mercado hoje. Então a Tibia Coin não é só uma moeda de joguinho. Eu já ouvi falar de árabes que compram cerca de 300 mil Tibia Coins para fazer negócios ilícitos. O Tibia Coin também é utilizado para lavagem de dinheiro. Então não se enganem, o Tibia não é somente um jogo. O Tibia também tem uma moeda. E a Tibia Coin é uma moeda valiosa que já chegou a valer 60 reais no Brasil na época do euro e dólar mais alto. Então a Cipsoft vai tentar frear o mais rápido possível esse novo sistema de bot para evitar a desvalorização da Tibia Coin na vida real e para também tentar controlar isso no mercado de Tibia Coins. Eu vou ter uma conversa com um especialista em Tibia Coins, que são pessoas que trabalham com isso, e a gente vai ter um debate sobre as Tibia Coins muito em breve aqui no canal, junto com a série de entrevistas. Nós vamos entrevistar o Rubini, vamos entrevistar várias outras pessoas também. Então calma que muito conteúdo está por vir. Então você que utiliza o macro de loot, você que utiliza o macro de treino, toma cuidado, mano. Porque a Cipsoft pode pensar que você está utilizando o bot e isso pode dar BO. Eu não sei como a Cipsoft vai saber separar esses dois negócios. E utilizar a bot em 2021 é a mesma coisa de você assinar o seu atestado de burrice. Eu sei que cada Tibia não faz o que quer, mas a gente não quer que a nossa comunidade volte a ser o que era antes. Uma comunidade cheia de robôs, uma comunidade cheia de pessoas que só utilizam robôs, e a gente não tem nem time para fazer boss. O Tibia está em constante evolução, e a cada ano a Cipsoft modifica as coisas, seja para facilitar ou para dificultar, mas o jogo nunca esteve tão gostoso de se jogar igual nós jogamos hoje. E agora com o retorno dos Robocops, você vai ver, é claro, ninguém vai riscar um char level 300, ninguém vai riscar um char level 200, ninguém vai riscar um char level 400, 500. O que é que os caras vão fazer? Vou comprar charzinho level 50 numa conta separada, utilizar o bot, farmar, ser banido, voltar, ser banado, blá, 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 blá. Então por que eles vão ficar fazendo isso? Porque eles sabem que vão ter um pequeno risco. Mas qual que é o problema disso tudo? As pessoas que estão começando o Tibia, cara. Infelizmente o Tibia, ele é um jogo que não é friendly para ninguém começar. Ele é um jogo onde o começo é difícil, onde o começo é chato, onde você não sabe nada, onde você tenta aprender. Então quando o cara chegar para fazer a sua hunt, ou tentar farmar uma graninha para comprar, sei lá, uma MPA, ou para comprar um item melhor, vai ter um bot lá, porque o level baixo, a maior chance dele farmar é com item de imbuement. Então a SIP tem que pensar de forma estratégica, de forma inteligente, em como banir esses bots o mais rápido possível, e tentar de alguma forma amedrontar as pessoas em relação a isso, igual ela fazia antigamente. Porque o Tibia do jeito que está hoje, ele não suporta mais bot. A SIPsoft também não suporta o bot, pelo simples fato da desvalorização da Tibia Coin. Se você acha que o Tibia, que a SIPsoft, só lucra com venda de roupinha, só lucra com venda de boost, só lucra com venda de personagem, vocês estão enganados. A SIP fatura mais a cada ano que se passa. O mercado consumidor brasileiro é grande, mas também tem o mercado gringo que compra e consome muito. Você pode ver que todo char gringo é full store, é full coisa, porque os caras compram a Tibia Coin é doidado. E também rola muita coisa no mercado de Tibia Coin do Tibia, que vocês não fazem nem ideia, e a gente pode produzir um vídeo desses pra vocês ainda. Se você viu um vídeo até aqui, por favor, escreva. Bora deletar Robocop, que eu vou deixar aqui de coraçãozinho. Eu sou o Ricardo, e seja muito bem-vindo ao Tibia Papo.